Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level, onde temos um teste de amizade Subway, tá muito chique, não é? Subway! Que coisa gostosa! Como é que é esse teste aí que tem que fazer? Cara, é o seguinte, o bagulho é o seguinte, a gente respondeu várias perguntas Várias! E a pessoa da produção procurou vários fatos sobre a gente Ah, aquelas perguntas de ontem, não só pergunta cabulosa, velho Eles vão falar e aí a gente vai ter que acertar quem é que passou por aquela experiência Pra saber se a gente conhece ou outra Mas antes o que? Não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Bora? Bora! Bora! Fiz uma paisagem O Bruno não tá legal de novo É falta de remédio Tá bom, vai, primeira pergunta Qual de vocês tirou nota 10 de uma prova porque o professor perdeu essa prova? Caraca, essa é braba, hein? Deixa eu ver Caraca, seria meu sonho esse? Bora rapaziada, hora do show Vai, vai, 3, 2, 1 Ah, acertei! 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 Não foi a família? Não foi a família? Não foi a família Quem foi? Fui eu, não fui eu? Ah, eu não sei Vale colocar eu? Claro que vale É ponto e fácil assim, oi Mano, sem brincadeira, eu cheguei pra fazer a prova, eu não sabia nada não Não sabia nada E aí, o professor falou assim, cara, não vou entregar a prova, vou tirar zero vai ser isso mesmo Eu não respondi nada Faculdade ou faculdade? Faculdade Aí eu botei, o cara falou assim, entrega com nome Só que não tinha nada respondido, era uma folha de papel massa em branco com meu nome Eu acho que ele deve ter pego e jogado fora, deve ter olhado assim, ai, isso aqui não Achou que era um papel Aí, mano, ele foi entregar a prova, só que eu tinha anotado na lista Marcou presença Marquei presença Aí ele falou assim, aqui, Gabriel, eu não tô achando sua prova, você foi bem? Eu fui muito bem Mentiroso Ele, beleza, só vou te dar 10 Você falou, eu tô muito bem, cara, que vergonha alheia, mano Meu irmão, é faculdade, mano Aí ele falou, ah, não, peraí, achei, achei aqui, ó 10 anos de curso Exatamente, mano, pô, você acha que eu ia dar assim mole? Claro que eu falei que fui bem 7 anos, é, é o pacote E olha só aí, o 10 tá lá, eu fui bem demais É mestrado, junto já, doutorado Cara, já era tudo junto O pai de um de vocês tem medo de mar De quem é que eu tô falando? Tô em dúvida entre dois Gente, vocês entregam muito nessa linguagem corporal aí 3, 2, 1 Coloquei Viu? Ele se entrega muito Ah, você consegue errar Não errei Play hard não é, play hard não é Eu tava em dúvida entre play hard ou gel Conta isso aí Seu pai tem medo de mar? Meu pai tem medo de mar, tem medo de avião Tem medo de sair de casa Tudo isso? Mas vocês só conhecem realmente Não mesmo, mano Marra, assim, é uma coisa que... Sabe que marra não tem cabelo, né? Hã? Marra não tem cabelo Nunca eu vi esse detalhe Eu só vi com o Gabriel uma semana atrás O que tem a ver? Porque o marra tem onde segurar Marra não tem cabelo Que horror, gente, que isso? Ué, girei da minha avó Qual de vocês quebrou a perna dando bom dia pro professor? Como? Você mentira Quem nunca, né, velho? Quem nunca, né? Isso aí, meio dia eu faço isso aí Eles tão disfarçando agora Só porque eu falei da linguagem corporal É que a linguagem corporal é psicologia reversa Psicologia reversa É psicologia reversa? Será que é a reversa da reversa? Aí você não sabe, não é mesmo? Como assim? Não entendi Trabalhava muito com a minha irmã psicologia reversa Vai, 3, 2, 1 Não, não, não Mudei Peraí, você mudou? Não, você olhou, você olhou Você olhou Não olhou, não, não, meu, mano Vai, 3, 2, 1 Não dá, mano Jélio, eu sou o mito É que foi confiado, eu devia ter confiado Mas não confiou Eu não quebrei a perna, na real Você é duro? Não foi quebrar a perna Não foi excessivo, né? É verdade Eu já tinha contado essa história não? Já, por isso que eu sabia, claro Eu só meus melhores amigos Aqui Aí que acontece o seguinte Eu tava devecina na rua da minha escola E a minha professora Ela passou aqui de carro Eu tava aqui pra acenei Quando eu acenei, tinha um buraco no meio da rua de encanamento. Aí, mano, eu enfiei o pé até o joelho aqui, dentro do buraco. Continua. E, tipo, aqui o tubo era cheio de quina. Então, eu fui arrastando a minha perna no tubo cheio de quina. É, jogos mortais. Quando eu tirei, a pele daqui até aqui estava branco, completamente branco. Começou a sangrar muito, tipo, muito, muito, muito sangue. Ela pegou e me levou até a escola. Então, automaticamente, ela não dava um dia para as pessoas. Eu estava a 100 metros da escola, tá ligado? Mano, quando eu era mais novo, eu estava andando na bicicleta, eu rolei um barranco. Aí, eu desci, tipo, fui arrastando o joelho. Quando eu cheguei lá embaixo, estava com a cartilagem aparecendo. Ai, gente, eu precisava disso. Mano, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é o osso. Desmaiei. Meu Deus, é o osso. Aí, eu acordei. Acordei e fui para casa sem olhar o joelho, né? Foi, tipo, o zumbizão, né? Agora, sem olhar o zumbizão. Deu ó, que imedio, o bagulho. Aí, mano, eu cheguei em casa, na hora que eu abri a porta, a minha família inteira em casa, a minha mãe falou assim, meu Deus, é o osso. Eu desmaiei de novo. Qual de vocês tem mais de 20 tios? Pô, é bastante tios. Tias ou tios? Não foi especificado. Falso. Falso? Ninguém. Nenhum. Não, tu é falso. Eu sou falso. Você é também assim, não é falso. Tu é falso. 3, 2, 1, vai. Ih, só ganhou. 20 tios ou tias? Isso é falso. Tios ou tios? De pai ou de mãe? Os dois somados. É, mais ou menos 24, 23 ali somados. Caramba, não tinha TV mesmo. Eu achei maneiro que ele falou mais ou menos e gravou o número. Mais ou menos 23. É que eu não lembro, né? Qual de vocês tem uns 20 primos? Já fui. Já fui. Já botei. Vou virar. 3, 2, 3. Não, não, não. Não, não, não. Tá correndo. Tá aí, eu vou dar. Aê, acertei. Eu também. Eu falei eu também, mas não era eu. Foi eu também. Eu quase me entreguei na pergunta anterior. Eu falei, pô, eu tenho 20 primos. Qual de vocês sujou a casa toda com macarrão? Caraca, galera. Essa aí todos já sabemos. Será? Como assim, gente? 3, 2, 1, vai. Era você? Não. Ô, gente. Era o Bruno. Pô, comida, isso é a cara do Jerry. Não, mas eu vou contar a história, então. Tava no seu livro isso? Não, essa não tá, não. Até porque você não ia saber, porque você não leu, né? Você foi a primeira a ganhar e não leu. É isso que eu tô perguntando, se eu ia ter alguma vantagem em ler isso. Seu imundo? Nossa. Foi uma das primeiras vezes que eu fiquei sozinho em casa. Como é? Era tipo 11, não. 10, era 10, por aí. 10. E aí eu esquentei aquele pra dar janta, né? Que tava já no micro-ondas. Só esquentei, peguei e fui indo pro sofá pra jantar, né? Gostou do alheio? Eis que toco o telefone, mas eu já tava no cagaço a noite inteira achando que ia chegar o assassino, o Freddy Krueger. Cagão. A noite inteira sozinho, filho. Eu tava conseguindo dormir jamais. Mais cagão ainda. Na hora que tocou o telefone, eu fiz assim, o negócio caiu e o prato arregaçou e era macarrão, sujou tudo o tapete. Mano, eu achei que minha mãe ia chegar lá e ia me espancar. Aí eu limpei assim, mais ou menos, e deu tudo certo. Mas já era o Freddy Krueger? Era o telefone só, minha mãe perguntando se tava tudo certo. Qual de vocês tinha a Demi Lovato como crush na infância? Quem nunca, né, velho? É, todo mundo, todos nós, eu acho. Não tem, não. Pode ser mais de um? É quem respondeu a produção, na verdade. Exatamente. Essa é... 3, 2, 1. Vai. Oi. Ih, é Gelli, será? É Gelli? É o quê? É Begê? É o quê? Beitou, beitou. Se eu botasse homem, todo mundo ia achar isso aí, ia fazer que era eu. Não, você beitou. Você beitou. Beitou seus amigos. Não sei nada. Tu pegaria a Demi Lovato? Que pegar? A crush não quer dizer que tem que pegar? Claro que é. Ó, que bom. Você tá de sangue, cara. Quem vai pegar a Demi Lovato um dia? Nada a ver. Eu pensei assim, olha só. A Demi Lovato tem mais ou menos a idade do Bruno e da Carol. Então, mano, é um dos dois, tá ligado? A Carol não ia ser. Eu botei você que você é mais novo. Geralmente a gente tem crush com pessoas mais velhas quando a gente tá na infância. Eu falei, vai ser o Gelli. Nada a ver. Nada a ver. Então, marca a Demi Lovato aí nesse vídeo. Eu te dou. Demi Lovato, pra bem que tá a frente de você. Qual de vocês comeu a batata frita de outra pessoa e devolveu o mais chegado? Que nojo. Benji. Foi o Benji. 3, 2, 1, vai. Sabia. Você sabe que é você daqui. Coisa de Gabriel nesse, velho. Tu se entregou, hein? Mano. Vindo um monte de lanche, né? Tô distraído, conversando com um amigo meu. Peguei a batata, botei na boca. O amigo meu se pegou a batata de outra pessoa. Sem pensar. Aí a pessoa do meu lado. Se você vai botar mais chegada de volta, eu... Botei de volta na boca. Que nojo, mano. Você é muito brabo de história ruim, velho. Eu fico distraído, mano. Próxima. Quem trocava de sala pra estudar com os amigos? Muito ridículo. O cabelo é muito ridículo. É muito chato! 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Não, caiu na minha mente, caiu na minha mente. Ameitada. Então a gente também, mas ela caiu na minha mente. E eu acertei, Gelli. O que acontece é, no começo do ano, você não sabe a sala que você vai. Pelo menos na minha escola era assim, eu não sabia a sala que eu ia. Nossa, na minha era zoada. Aí, o que acontece? Você chega no primeiro dia de aula, fica nervosão e tá na porta. Todo mundo. Aí tu vê assim, mano, ferrou, velho. Não tem nenhum amigo meu nessa sala. Vai ser o pior ano da minha vida. Quem de vocês foi atropelado por uma moto aquática? Que isso, galera. Moto aquática ou jet ski? Sim. Os pedestres, vocês são como os baístas. As motos são como jet ski. Gabriel, eu colo de você, Fabi. Cuidado. Tá colando, eu tô disfarçando aqui, ó. Pronto. 3, 2, 1, fui. Acertei, cara. Graças a Deus, eu acertei um, meu Deus. Meu Deus, obrigado. Por que, Fabi? Eu conheço todos vocês muito bem. Eu fui atropelado, inclusive foi aqui no Rio de Janeiro. Não vou contar quem foi. Gabriel, foi você que escreveu moto aquática? Não, eu escrevi jet ski. Por que mudaram pra moto aquática? O que é certo é moto aquática. O que é certo é moto aquática? O que é certo é moto aquática? Foi aqui no Rio de Janeiro, 5 anos de idade. 5 anos. Como é que você lembra disso? Você tem uma perna mecânica? Deixa eu contar, caramba. Tinha uma pessoa no carro e a outra pessoa tava com uma carrocinha e um jet ski e um jet ski em cima. Que viagem é reta, velho. Começaram a dar reto, a colocar o jet ski na água. Só que o jet ski quando dá ré, ele não vai tipo reto. Ele dá uma entortadinha. E a entortadinha era onde eu tava. Isso que eu era muito pequenininha. Você foi aeronar no jet ski fora da água? Parabéns, bravo. E aí o jet ski subiu aqui na minha barriga. Oh, louco. Eu tinha 5 anos. E aí que todo mundo ficou desesperado, meu Deus do céu. Aí foram lá chamar uns caras na praia que estavam muito loucos assim pra levantar o jet ski tempo de gelo e pra frente, né? Senão ia matar. E pegaram e levantaram. E você tava tranquilo? Você tava chorando? Como é que era? Não sei lá, era criança. E aí tiraram o jet ski, levantaram o jet ski e aí tiraram e levaram correndo pro hospital. Tomaram tempestade, pegaram o caminho errado. Tempestade? O que você tá fazendo com o jet ski na tempestade? Não, começou a tempestade depois, entendeu? Meu Deus. Tô ocupado errado. Começou a beber daqui, foi levar pro hospital, aí fizeram raio-x lá. Eu não tinha quebrado nada, só tinha arranhado, porque eu tomava muito leite. Ah, realmente. Tem cálcer nos ossos aqui. Cara, essa história não fez o menor sentido, mano. Empolgando. Qual de vocês perdeu 3 dentes de leite ao mesmo tempo? Eu tô com muito medo de ter uma pergunta dessa que sou eu e eu não lembrar. Ué? 3, 2, 1. PH, você? Foi eu. Ah, moleque, como eu sou... Pô, eu sou brabíssimo. Nada a ver. Eu perdi dois só. Peraí, perdi dois, vocês acertaram? Aham. Então eu acho que agora eu tô na frente do placar, não é mesmo? Já tava antes. Já tava antes? É que eu sou um mito e eu nem sei. Nada a ver. Conta. É isso aí, rapaziada. Tô chegando. Mas tá acabando as perguntas, né? Eu perdi os dentes, eu tropecei jogando queimada. Aí bambiou. Aí meu pai olhou, deixa eu ver o que aconteceu aí. Ih, tá esquisito. Aí ele arrancou. É isso? Mano, não sei. O meu primo pulou na piscina, bateu o dente, quebrou o dente. Eu falei, que otário. Pulei na piscina, bati o dente. No mesmo dia? Não, mesmo dia não. Seguido. Bateu uma salva de palma aqui pro mula. Um depois do outro. Tá, tá. Otário. É, desse jeito. Só que eu não era de leite, o dele já não era mais de leite. Você tem muita história de zarra, mano. Você tem muita história de zarra. Qual de vocês morou fora sem saber falar a língua? 3, 2, 1. Peraí, vai. Foi. Fã, baby. Fã, baby. Não foi isso que eu falei não. Tô errado isso aí. Eu tava na dúvida se era eu. Tá sabendo legal. Eu não falei que eu não sabia falar a língua do país. O que você não sabia fazer? Eu falei mal sabendo falar. Alô? É porque... É diferente não. É diferente não. Eu tenho noção. Só acho que uma coisa. Eu mandei uma referência pro Harry. Harry Potter? Falou comigo? Que tinha também, por acaso, eu falando disso. Que eu fui pros Estados Unidos mal sabendo falar inglês. Mas foi morar? Sim. Mas também foi morar mal sabendo falar inglês. Todo mundo foi morar. Todo mundo foi morar. Não foi morar mal sabendo falar italiano. Até porque você... É por isso que eu contei você. Porque você foi a única que morou num meio esquisito. Não era inglês, né? Então... Então eu não sabia se era ele. Todo mundo que vai nos Estados Unidos morar, ainda que você ache que você sabe falar inglês, você não sabe. Você chega lá e você fala assim... Agora, após graduado em inglês, quando eu sair do Brasil, eu cheguei no aeroporto... Você aprende devagarzinho na escola de inglês. Aí chega lá e... Cara, fala assim... É isso aí. Desce meu cookie! Caramba! Vou comer os cookies aí, ó. Eu vou comer cookie nada. Vai dividir com a gente? Não! Não vai dividir o cookie? Não! Quem não divide cookie com os amigos? Eu não quero! Qual de vocês arranca a unha dos pés com as mãos? Não! Que isso, galera! Pesada, hein? Nossa Senhora! 3, 2, 1! Foi! Oi! Todo mundo sabe que é o Gabriel. Sou eu também! Que nojo, velho! Eu ganhei o poto também! Vocês arrancam isso, porque é como? Ai, não quero ver, Gelli! Aí depois fica tudo encravado e fica reclamando. Não tô encravado, não. Não, quando eu começo a encravar eu pego uma tesoura e faço encravado. Quanto ficou o placar do desafio da amizade final level do Subway? Quem é o mais amigo de todos, Leandro? Contagem oficial! Quem é o amigo da garotada todo? Robô! Sete! Sete pontos! Eu sou medo! Você é maluco, ué? Você só tinha uma função, né? Foi o Gabriel em 25 pontos. Foi o Gabriel em 10. O Gabriel também bem amiga de todos, pelo que a gente tá vendo. Já era em último. Como é possível? Eu tinha sete já, c****! Você entendeu, velho? Gabriel é o menos amigo, inimigo. Ele erraram mais amigos todos, não é mesmo? Um a mais que eu, 11. Isso é mentira. Mentira. Isso aí é claramente mentira. O que eu descobri pelas perguntas, o teste, isso é um método científico, que eu sou o melhor amigo de todos vocês. Vamos todo mundo dar um beijo no PlayHard, então? Que delícia! Vamos lá, vem cá. Muá muá! Que que é isso? Não tô entendendo nada. Vamos te dar um beijo na frente da câmera e o pessoal acreditar. Eu não tenho vento. Você já me deu! Você já me deu um hoje, velho. Tá cheiroso o PlayHard hoje, toma banho. É uma vez por semana. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, tá bom? Beleza? Só aqui, ó. O que ele sugere? Que transição? PlayHard, amigo! Tchau!